Olá meus amigos, boa noite para vocês, vou deixar um versículo de vocês medita e quero pedir uma força de vocês no canal que eu tenho aqui no youtube esse projeto vai servir para mim, vai servir para vocês, serve para sua família futuramente o conhecimento não tem dinheiro que paga, pega visão e outra coisa, sua vida e seu tempo é o único aqui nessa terra se você não saber administrar ele, outro vai administrar de um jeito pior ainda a pessoa vai fazer o mal usando o seu tempo, então você pega a visão medita nessa palavra, está escrito assim o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído provérbio 13, 20 então não preciso falar mais nada, um versículo desse tão claro então seja sábio, anda com o sábio quem que é o sábio? aquelas pessoas que procuram obedecer os mandamentos de Jesus Cristo, os mandamentos de Deus então quem é amigo de Jesus Cristo? amigo de verdade, a pessoa tem que negar todo o desejo de esse mundo se preocupar com o seu semelhante porque senão não é amigo de verdade porque a Bíblia fala assim, como que a pessoa diz que ama a Deus que nem viu e fala que não ama o irmão que viu então essa pessoa é mentirosa você não pode ter mago e raiva de ninguém porque se você tiver mago e raiva de uma pessoa então você não ama a Deus porque Deus fala na palavra, que é pra nós amar uns aos outros pegou a visão? então Deus abençoe tá aqui o projeto é igual fala, eu tenho propósito eu tô aqui porque eu tenho propósito eu tenho sonho e a vida minha aqui nessa terra eu sei que é passageira, a sua também então dê valor no seu tempo dê valor no seu sonho nas suas escolhas tudo que você fizer aqui você vai colher seja bom, seja mal e tudo que você for fazer vai para engrandecer o nome do Senhor Criador do céu e da terra em nome de Jesus Cristo porque se você fazer pensando só em você e na sua família não vai agradar a Deus porque Deus fala tudo que você for fazer vai para glorificar o nome de Deus porque senão você vai se engrandecer aí não vai dar certo você vai acabar virando o ídolo então tudo que eu fizer aqui no Tik Tok ou no YouTube ou em outra rede é para engrandecer o nome do Criador do céu e da terra e se cuide a salvação é o foco principal aqui nessa terra e Jesus pode vir em qualquer momento tanto para você como para mim você vê o tanto de gente que morreu aí deixou milhões aí dinheiro não compra salvação e nem a vida não pega a visão Deus abençoe e até o próximo vídeo